Olá você! Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal Plenus Digital aqui no YouTube. E nesse vídeo eu trago uma novidade que você vai adorar do WhatsApp. E a novidade é que o WhatsApp permite que você possa vincular sua conta do WhatsApp em outro dispositivo, sem precisar ler o código QR. Agora você pode vincular a conta do seu WhatsApp em outro dispositivo, apenas com o número do telefone. E esse novo recurso do WhatsApp se chama Vincular Conta com o Link do Telefone. E se você já está gostando desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Plenus Digital. E vamos fazer o passo a passo que eu vou lhe mostrar esse novo recurso do WhatsApp. E para isso vamos entrar em nosso WhatsApp. E ao entrar no WhatsApp, vamos aqui em cima, do lado direito da tela, tem os três pontinhos. Vamos clicar em Configurações. E nessa próxima tela, vamos rolar a página para baixo até encontrar o tópico Ajuda. E depois, dados do aplicativo. E está em nossa versão 2.23.15.11 Beta. Se você já tem essa versão, possivelmente você já tem essa função. Mas se você não tem essa versão e quer ter essa função agora, nesse exato momento, você pode. Eu vou deixar aqui em cima, no card, que vai aparecer agora. E também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um link de um vídeo que a gente já fez aqui. Como ter a última versão do WhatsApp sem ser beta. E agora, vamos voltar para a tela inicial do WhatsApp. E vamos novamente nos três pontinhos. E dessa vez, vamos no tópico Conectar um aparelho. E vamos clicar em Conectar um aparelho. Por segurança, vamos colocar a nossa digital. E aqui embaixo, vai aparecer o leitor de código QR Code. Mas nós não vamos usar. Vamos usar essa nova função. Conectar com o número de telefone. Basta só você clicar nesse nome, Conectar com o número de telefone. E nessa próxima tela, vai aparecer uma instrução. Para receber o código, abra o WhatsApp no navegador ou em outro aparelho. E clique em Conectar com o número de telefone. E o que vai acontecer? Você vai receber um código com oito caracteres. Para você digitar aqui. Mas lembrando, nunca inserir um código que você não solicitou. E assim chegamos a mais um final de um vídeo. E se você gostou desse vídeo. E quer continuar assistindo mais um vídeo aqui no nosso canal. Basta só você clicar nesse vídeo. Que está aparecendo agora na tela final. Fique com Deus. E nos veremos no próximo vídeo. E nos veremos no próximo vídeo.